Universidade Federal do Triângulo Mineiro O prédio que hoje abriga o FTM foi construído no começo do século XX e serviu inicialmente para abrigar a Penitenciária de Uberaba. Sua planta foi assinada pelo arquiteto Luiz Dursa. No ano de 1954, passou a ser ocupada pela Faculdade de Medicina de Uberaba. A federalização da faculdade ocorreu no dia 18 de outubro de 1960, assinada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek, acompanhado do deputado federal Mário de Assunção Palmeire. Em 2005, o Complexo Educacional, conhecido como FMTM, ou Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, ampliou-se, transformando-se na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM. Zebulândia! Muito conteúdo! Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades!